Item 12, processo 48.500, 37 de 2012, 7 e 5. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face do AI 122 de 2012 da SFE, que trata da fiscalização do cumprimento das disposições regulamentares contidas na resolução normativa 270 de 2007 relativas ao nível de qualidade do serviço de energia e a prestação do serviço público de transmissão no ciclo 2010-2011. Diretor relator, doutor Eduardo Santana. Em 19 de 1 de 2012, a SFE realizou a fiscalização na CETEP com o objetivo de verificar o nível de qualidade e a prestação do serviço de transmissão no ciclo 10-11. A ação foi emitida o termo de notificação a eleitado, que encaminhou o relatório de fiscalização, que descreve uma não conformidade em relação ao desempenho do sistema de transmissão. Em 13 de 2 de 2002, a empresa apresentou sua justificativa contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 22 de 8, a SFE emitiu o AI, com multa de mais de R$ 416 mil, por considerar insatisfatórios as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada no artigo 7º, inciso 18, da resolução 63 de 2004. Em 5 de 9, a empresa apresentou recursos administrativos. Em 20 de 9, a SFE emitiu a análise de pedido de reconsideração, que manteve a decisão do AI. Em 1 de 10, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 10, solicitei a Procuradoria Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 3, 4, 7, de 18 de 1 de 2013, é o relatório. Procuradoria. No meio do parecer número 347, de 2013, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Aí no item 8, tem qual foi a não conformidade, que é a superação dos padrões de frequência de ouro de ligamento para a função de transmissão, conforme descrito em uma tabela que consta da folha 60 da exposição de motivo ao AI, feita pela SFE. A empresa, em sua manifestação, alega que o AI padece de vício de motivação, uma vez que a SFE não teria comprovado que as indisponibilidades das funções de transmissão foram ocasionadas por falta de manutenção. Contudo, a SFE, em momento algum da exposição de motivo, aponta como motivo da autuação a falta de manutenção de equipamento. A irregularidade imputada da concessionária claramente se refere à violação dos padrões de frequência de outros de ligamento das funções de transmissão operadas pela SETEP. Esse sim é o motivo do AI. Procuradoria, como já disse o Procurador-Geral Substituto, entendeu que ficou comprovada a não conformidade que os argumentos apontados pela concessionária não merecem ser acolhidos, opinando pela manutenção do AI. Diante do exposto do que conta do processo é listado, voto para conhecer no método negar provimento ao recurso da SETEP, mantendo na íntegra o AI com penalidade de multa de R$ 416.167,00, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer no método negar provimento ao recurso da SETEP, mantendo na íntegra o autuação 122-202, na verdade, pela SFE com penalidade de multa de R$ 416.167,00. Obrigado. Obrigado.